E aí vamos começar logo com o vídeo pra não ficar nessa embolação. Ai, você pode me chamar de ingênua, mas eu esqueço como é que você repara vocês aqui da internet. Você não, pode ser que você aí não repare. Mas como o pessoal da internet repara em detalhes, gente. Fica vendo todas as coisas no detalhe. Outro dia eu fiz o vídeo lá na cozinha falando sobre uma coisa super séria, falando sobre julgamento, tudo mais, sobre o que as pessoas falam, né? Se acham melhores porque não tem empregado, tudo mais. Aí tava todo mundo reparando se eu tinha ou não escorredor. E eu esqueço, e eu esqueço que tem essa análise. Na verdade eu começo a ficar com medo, né? Começo a ficar com medo de fazer vídeo. Que vocês vão começar a olhar tudo em mais um pouco. Como se eu não soubesse, né? Depois de... Quanto tempo? 16 anos fazendo conteúdo na internet, eu ainda fico surpresa. Ai, Flávia. Ih, caiu meu óculos. Não, o vídeo de hoje tá cheio de... Surpresas e de coisas. Coisas diferentes, digamos assim, né? Coisas diferentes. Mas não falam por aí que quando dá errado vai dar certo? Então, é isso que eu acredito. Tô aqui, arrumando a cama do quarto da Bia. Queria fazer um comparativo com você hoje entre a nossa famosa misturinha mágica e as águas de lençóis compradas. Pra ver o que que você acha e tudo mais. Vou dar a receita da misturinha mágica no final do vídeo, tá? Porque já conversei bastante agora. E aí, vamos começar logo com o vídeo pra não ficar nessa embolação. Eu vou arrumar a cama. Quem me acompanha daqui já de um tempo, sabe que eu não passo roupa aqui em casa. Então, eu peguei, lavei o lençol, sequei e vou colocar direto na cama. Ele tá todo amassadinho, assim, e nele eu vou usar a misturinha mágica. O que que acontece com a misturinha mágica? Como ela tem amaciante na composição, e é a única coisa que eu uso amaciante aqui em casa, que é pra fazer a misturinha. De novo, quem já me conhece de um bom tempo, sabe isso. E pode me seguir aqui, pode me seguir lá na rede do lado. Acho uma chatice não poder ficar falando essa história. Todo vídeo eu tô falando isso, mas é verdade. Acho uma chatice não poder falar o nome da rede. E aí, você já consegue ver que, olha, usando suas mãos de ferro, a cama fica bem esticadinha. Então, assim, eu gosto muito da misturinha mágica, porque ela tem essa função dois em um. Ela deixa o tecido esticadinho, como se nós tivéssemos passado o tecido a ferro e deixa perfumado. Uma vez, me falaram que a misturinha era o segredo das camareiras. E aí, pra falar em segredo, ó, esse lençol não tem vira. Você sabe o que é a vira do lençol? É aquela costura que faz com que ele fique bonito em si. Então, este lençol, como ele não tem vira, eu coloco com a estampa pra baixo, porque na hora que eu viro, ela fica bonita para cima. E uma vez, eu tive um projeto que, infelizmente, não deu certo, não vingou. Essa vida de empreendedor é assim, a gente faz um monte de coisa. E não é sempre que dá certo que eu trabalhei com camareiras. Eu fazia treinamento, eu era responsável pelo treinamento. E perguntei pra elas se era lenda ou se era verdade que a misturinha mágica era utilizada nos hotéis. E eu tive a confirmação que realmente usam a misturinha. Porque o que acontece? Nos hotéis, todas as vezes que a cama, né, que a camareira entra pra fazer a cama no hotel, pra arrumar o quarto, ela tem um tempo determinado pra fazer aquele quarto. Então, esses quartos de hotel tem um tempo cronometrado pra ser feito. E ele tem um padrão, ele tem que estar como se tivesse acabado de arrumar, acabado de trocar os lençóis. Mesmo que seja só com o lençol do dia, né, do hóspede, que não trocou. E a misturinha é um baita segredo pra isso acontecer. Então, tô aqui, ó, com a cama. O que que acontece? Você viu que eu passei a misturinha embaixo, passei no lençol de baixo. Ela já começa a subir. Porque tem o álcool na composição, que muita gente fala, ai, mas não vai ficar molhado? Não. O álcool vai ajudar a evaporar. E ele faz subir. E desse jeito, olha, uma boa parte aqui, dos amassados desse lençol, inclusive, o mais profundo, que é a risca lá do fio do varal, já vão sumindo, se bem colocados. Pode borrifar de novo? Lógico que pode. Eu gosto, eu não gosto de fazer miséria de misturinha, não. Quando eu arrumo a cama. Porque eu sei que depois ela seca e já resolve muito a minha vida. Deixa bem legal, bem gostosa. Vamos colocar as fronhas aqui. Então, isso já dá uma agitada boa na vida. Mas, não precisa colocar em cima do lençol de cima. Pode deixar só no lençol de baixo. E eu faço aqui assim, ó. Como eu tô gravando pra você, eu ponho longe, né? Bem longe. Assim. Tchum, tchum. Entendeu? Gente, eu acho que eu tinha que estar olhando mensagem. Eu vou parar um pouco esse vídeo, porque, na verdade, eu tenho que ver uma mensagem da minha filha. Eu comecei a gravar e esqueci. Olha a loucura da pessoa tão animada em gravar e mostrar a vida real. Peraí, que nós vamos parar um tico e eu já volto. Vou ver a mensagem diretamente do tripé. Eita, surge do sol. Chutei. Enquanto isso, você vai ver o que aconteceu. A editora, nossa editora do coração, deixa um coração pra ela, vai mostrar o que aconteceu antes de eu começar a gravar. Você pode me chamar. Agora ele tá me pegando pelo espelho. Vira aqui, amigo. Não, amigo. Pra esse lado. Pra cá. Você vê? Agora você descobre como é que eu gravo pra você. Olha, ele virou. Virou errado. Vamos ver se agora vai dar certo. Como é que eu gravo pra você com o movimento? Pega eu aqui. Eu aqui. Amigo, aqui. Vigou? Não, tô aqui. Não é desse lado. É do outro. O que que eu não faço pra você? Me diga. Pronto, voltei. Não tinha mensagem. Ainda bem. Tava parecendo a louca. Já tava me sentindo a louca do mundo, entendeu? Fala se não acontece isso. Eu, de vez em quando, perco as mensagens dos meus filhos também. Ai, começo a falar. Entra outra coisa. Alguém fala. Eu queria muito fazer esse vídeo mostrando pra vocês que eu esqueci. mas ela não me escreveu. Só o Ricardo. Que me escreveu. Sempre. Que é quem tá sempre bonitinho. Coloquei igual. É hoje. Esse vídeo eu coloquei a fronha no avesso. Gente. Esse vídeo vai chamar Deu tudo errado, mas deu certo. Tô distraída hoje. O que acontece com você também? Vai, me consola aí nos comentários. Que de Nossa Senhora! É hoje! E aí ainda o cabeceiro bateu no microfone. Ah! Bom, vamos lá. Olha. Aquele que ficou aqui na nossa pausa já tá mais esticadinho. E agora vou fazer a mesma coisa aqui com este ou com esta outra fronha. Vamos fazer o seguinte. Deixa ela trabalhando e por aqui perto de você pra você ver. Essa aqui de algodão elas ficam mesmo com essa marca. Mas com a misturinha dá certo. Conforme ela seca ela desamassa as fibras do tecido. e o que é muito legal porque quando a gente faz isso todo dia na hora de arrumar a cama já arrumou a cama né? Cadê o meu áudio? Lá! Coloca aí o reel que eu falo arruma a cama que viralizou e que todo dia a gente posta lá na rede do lado o quiz da cama arrumada. E arrumar a cama é uma das coisas mais poderosas porque ela leva pouco tempo então eu sempre trabalho com cronometrar e tudo mais pra gente saber é uma tarefa que leva pouco tempo mas faz uma diferença brutal. Um quarto o mesmo quarto com a cama arrumada e com a cama desarrumada é outro. Você tem outra motivação você tem um outro propósito na vida tem um monte de coisas pra você começar o dia com o pé direito. Mas quando você arruma a cama a misturinha ajuda muito. Ai Flávia mas você não falou que ia falar das duas? Não ia só falar da misturinha ia falar da água de lençol também? Óbvio vou falar da água de lençol aliás se você quiser fazer a água de lençol em casa o aroma que você quiser tem um vídeo aqui no canal desde quando eu abri o canal eu fiz esse vídeo porque é muito legal você vai na casa de essência compra a essência que você quer a essência que você gosta tem muita gente que fala da essência de bambu da M. Martã que é meio que um sucessão aqui no Brasil então você pode fazer na sua casa eu gosto muito também da essência de chá branco e da essência de lavanda tá essa é a vantagem da água de lençol pra mim uma das maiores vantagens da água de lençol sobre a misturinha mágica é que você pode escolher o aroma vai lá na casa de essência escolhe o aroma e faz aquele que você quer qual que é a desvantagem ao meu ver nesse caso o amaciante faz toda a diferença pra misturinha mágica ele é o segredo do sucesso da misturinha ele pode ser o herói da misturinha por quê? a hora que eu falo de segredo de sucesso ele é o que faz realmente vai que a misturinha desamasse as roupas os tecidos sem precisar passar as roupas lençóis e tudo mais mas ele também pode ser o vilão por quê? se a gente coloca amaciante demais na misturinha mágica ele mancha o tecido é a mesma coisa que acontece quando tem lavagem de roupa com muito amaciante e fica com mancha de amaciante é excesso de amaciante por isso que na receita da misturinha mágica eu sou tão chata não tem outro jeito de falar eu sou chata mesmo e falo da quantidade de amaciante se o amaciante é o amaciante concentrado ou se é o amaciante comum por quê? isso pode dar um ruim minha amiga colocar mais amaciante pode dar um ruim e manchar as suas roupas manchar os seus lençóis manchar tudo criar uma confusão que você vai vir aqui e vai brigar comigo e vai falar muito mal de mim e eu não quero isso eu tenho muita responsabilidade com tudo que eu compartilho por aqui então por isso que eu sou muito chata mas assim muito chata em relação a quantidade de amaciante porque ele faz uma baita diferença no resultado da sua misturinha então pra sua misturinha ser uma ajuda e não ser uma dor de cabeça você tem que dosar bem a quantidade do ingrediente secreto não tem aquela frase lá a diferença entre o veneno e o remédio e a dosagem então é a mesma coisa com o amaciante na misturinha mágica a diferença entre o sucesso e o problema da tua misturinha mágica é a quantidade de amaciante e aí entra o segundo mas vamos falar assim defeito da misturinha mágica diferentemente da água de lençóis a misturinha mágica tem que seguir o cheiro que tem no amaciante né a gente coloca amaciante não dá pra escolher a essência de bambu da M. Marten pra misturinha mágica porque depende do cheiro do amaciante se você achar um amaciante com aroma da essência de bambu da M. Marten você vai conseguir fazer se você não achar não vai existir entendeu então esse é o lado ruim da misturinha mágica que tem menos personalização mas tem várias vantagens além de realmente passar e fazer essa mágica a misturinha mágica é mais barata mesmo assim se for comprar se você for comprar pronta tem nem termo de comparação não vou é covardia comparar o preço da misturinha mágica com a água de lençol comprada na loja tá não que não tenha valor obviamente ai não tenho tempo tem uma amiga que faz vou dar uma força pra ela ótimo faça isso mesmo mas saiba que você tá pagando e tem que pagar mesmo o preço o custo da hora da pessoa foi lá comprar fazer tudo mais agora se você for fazer sai mais barato e a misturinha mágica com o amaciante obviamente sai mais barata do que vou envelopar não não vou deixa só sai mais barata do que a água de lençol olha aqui como já tá mais lisinho falei pra você eu faço e mostro e aí aqui vou colocar vamos colocar em pé vai ficar mais bonito outro dia eu gosto de deixar a cama aberta fica a cama aberta aqui aparecendo e comecei a colocar os travesseiros em pé acho que fica bem bonito quero receber muito bem a minha filha tá chegando aqui em casa como ela não mora mais aqui a mãe o coração de mãe fica assim né ai vamos fazer uma coisinha diferente vamos caprichar um tico mais e aí esse assunto pra pra outro vídeo né da gente lembrar de caprichar todo dia e não só caprichar quando eles estão longe e voltam só de vez em quando pra gente não brigar com as pequenas coisas outro dia eu fiz um vídeo meio que falando sobre isso o vídeo famoso da casa bagunçada eu vou até pôr o bichão dela de quando ela era neném mas é importante que a gente lembre-se né desses momentos e como promessa é dívida vai eu falei 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 e no fim não falei a receita da misturinha mágica colocando ela aqui pela última vez aqui bem bonita e aí eu falo para você então pra um litro que é esse frascão aqui com borrifador ele aqui cabe um litro você vai precisar de 100 ml de álcool agora só vende no Brasil 46 se por acaso você tiver o 70 líquido pode usar também em outros países tem outras gradações de álcool pode usar só outra 100 ml certo 100 ml de amaciante não concentrado já expliquei pra você que o amaciante pode ser o bandido ou pode ser o mocinho da misturinha mágica então 100 ml dele não concentrado se ele for concentrado põe um pouquinho menos do que 50 ml e completa com 800 ml de água tá isso dá um litro de misturinha se você faz ou vai fazer agora usa aí volta aqui pra me contar como foi a sua experiência o que você achou se você gostou certo e aqui ó vou fazer aqui ó e a cama tá bonita vai tá bonita eu gostei e a gente se vê no próximo vídeo um beijo